E eu peço agora a sua atenção, a Polícia Civil, meu povo, realiza nesse momento a Operação Temes. O objetivo da operação é cumprir 16 mandados de busca e apreensão, envolvendo 9 investigados de integrar associações criminosas e que estão envolvidas com as práticas de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A Operação Temes deflagrada, então, pela delegacia de Umbaúba e conta com a participação de aproximadamente 160 policiais. São 160 policiais agindo aí durante essa operação, policiais civis e militares. De acordo com o delegado Gustavo Mendes, o nome da Operação Temes se refere à deusa grega, Justiça. As investigações tiveram início há três meses e foram desencandeadas a partir de denúncias recebidas pela Polícia Civil. Mais informações sobre essa operação policial você vai acompanhar ao longo da nossa programação.